Eu vou preparar muito bem para um mês, é bem bom preparar o universo para o follow-up e para a boa exposição com o curso altíssimo, é bom ter de 50.000 para 60.000 florinhos. All right, no stay back, é um guapo podcast, agora nós estamos em um lugar especial, um lugar que não está a conhecer, mas nós estamos aqui na Bat & Bike, Bat & Bike para nos facilitar o espaço de gravar aqui, Bat & Bike para um hostel, é um hostel, um luxury on-budget, um hostel, então nós estamos aqui na edição, e nós estamos aqui na Bat & Bike, se você não sabe, vai buscar na rede de social media, nós temos um website, então se você quiser dar um minificação, então nós temos um filial também na Petermain. Então agora nós temos dois convidados, a semana passada nós temos o Mestre Curaçao, então nós temos o papel de Rover, o Mestre Universe. Mestre Universe, sorry, Mestre Universe, é uma clave. Ok, nós temos o Mestre Martial, que é o Mestre Curaçao, o Mestre Universe, Mestre Curaçao. Ou Mestre Santos, então você é o Mestre Curaçao? Não, não é o Mestre. Nós temos uma parte de um time para preparar a Mestre Curaçao para ir para Miami para mais melhorar. E aqui nós temos o Mestre Curaçao, sim. Ok, perfecto. 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 Ok. 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, Curious Tourism Board, você ajuda, você paga, você não precisa, mas o que você não tem, o que você não tem, para você ter um candidato bom a representar, não é suficiente, até mesmo não. O gasto em geral, é candidato, não é o time, não é o time, não é o time, não é o time, não é o time. Ou não, não é o time, não é o time, ou o time. Outra coisa que eu acho que, eu acho que o negócio que o trabalho é, é o return-in-investimento, se não tiver, não vai, não vai. de maneira renovável. Malesa é diferentes preços que não tem a gente que não tem. Ganador de Miss Universe tem um salário para ganhar com essa reina de 250 mil dólares. Então, é um apartamento Luxury Apartamento em New York. Então, outro, tem a skin care, tem a dental care, etc. E tem a Miss Universe? Sim, tem, mas a organização lamentávelmente não é grande. Seu senhor não se la preparou para vai, Boris, mas... É um artigo. É um premio na noticina. Agora, no ponto que eu creio é o retorno de investimento que você tem em geral. Eu sei que nós não conseguimos ganhar, se quiser, que é o Render Ops não, mas você tem o retorno de investimento no fim do dia, de maneira que não tem a exposição do país. Sim, Chantal tem a ideia 21, mas Chantal, por exemplo, se eu tenho apenas dois candidatos que eu amo, que eu conheço. Aqui está Albert e o Chantal. é o retorno de investimento que eu fico e o que eu conheço é o que eu conheço. Dizem, eu tenho uma luz com o nosso favorito, o nosso favorito é o mundo que é o pageant que é um grande e o mundo. É o mundo. Isso não é que há 100 mil seguidores. Então, nós temos muito chantal, muito pequeno, muito curioso. É o Curacao, muito curioso. Eu estou curiosamente, eu estou curiosamente, eu estou curiosamente, eu tenho ela no meu top, blá, blá, blá. Discussões também sobre o que ela está aqui. Qualquer coisa que eu posso garantir, eu posso garantir que ela está aqui em uma presença de uma social media incrível, em todo o mundo, que ela está fazendo o que ela está investindo em ela, e realmente a promoção que ela está na noite final de Miss Universe. Claro, se você quiser, você pode assistir a sala, a telecast, a hora de assistir, bom, mirar, pero é milhões de gente, não, com a riba social media, com a rainha, não para mirar, ora não pode subir, ora não pode, agora, de share, de renda, não tem tantos followers, e aí o retorno de investimento está dentro de casa, então é sempre que é pouco a show, que eu compreendi. Ok, perfeito. Isso é importante para nós, todos, apoiar nós, 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 candidatos, não sempre. Então, se você tem o tempo que nós estamos vivendo agora aqui, com o tempo de social media, se aí está, se aí, em geral, tem coisas que nós fico para ir buscar. Mano, você vai se botar na casa? Quem vai se botar na casa? Você vai se botar na casa? Com o DJ, com a guitarra, com o tambor, com tudo. Com a bater da fuda em banda. E outra coisa, eu quero me dizer, é os rules que tem certamente aqui. Para comparar, se você tem um cabalho com uma flaminga, USA com um corso. Tem certa regla que eu vou dizer, tem certo budget para todo o país, um budget máximo, que eu vou dizer, é, o mercado está dando menos 5 milhões para poner extremo. 5 milhões de budget para ir da meta, para ir 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 para marcar. Então, o corso, eu vou dizer, ela vai coitar para dar 50 mil dólares. Sí. Exato. Tem certa regla que eu vou dizer, é, é, qualquer que eu não soube, follow, tem máximo budget para ir para ir para ir para ir para o participante. Não. Não desistência. Mas eu diria que tem um adventure, toch, toch? Não. Não. É isso aí, se eu vou investir em cima da minha vida, um milhão, dois milhão de dólares que... É da minha vida, o líder? Que nós tivéssemos uma própria oferta de um tópico que se chama Cosmetic Alterations. Não tem assim, Cosmetic Alterations... Jantel, não tem nenhum Cosmetic Alterations. Não, não, isso é, eu sei, mas tem certo da minha vida que não tem que perder na cabeça e não tem que fazer isso, mas não tem que sentir da mesma maneira e não tem que tomar no sushi, para compreender. Não, não tem que compreender, preciso que você escreva bem. Não é muito bom, por exemplo. Dois powerhouse grade, uma logra top 10, e outra, a Iega, se que me pareu com o Jantel, tem top 21. Um país também era, Thaíland, a Iega tem top 10, Vietnã, a Iega tem com 21. Vietnã, a bula com G5, maleta. Designer clothes só. Dois mil, por exemplo, com um de sopar de sapato, não está custando dois mil dólares. Um só. Então, eu não amorei a repetir, nenhum sapato, nenhum dia. Cada um cimista, um designer dress, que custa três, quatro mil dólares. É, como é o designer, né? Então, eu não sei se o Jantel não é, mas também se o Jantel não. Então, eu não sei se o Jantel não é. Então, se o Jantel não é o universo, E o mundo está colocando o meu sponsor aqui. Mas o mundo tem o copywriting para a licença. Sim, é licença. Exato. Então, o que você vai ficar com a Latina, você vai ganhar. Isso é isso. Ok, ok, ok. Você busca alguém que você vai pagar algo. Você vai jogar algo, 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 você vai jogar algo. Por isso, o que você vai fazer é que você vai trabalhar muito com a autista, com a Down Syndrome. E a terapia que você vai fazer é que você vai ter uma terapia que você vai ficar mais confiante, que você vai proteger os sentimentos. E você vai mostrar como é um líder, como é que você vai parar algo. E você vai buscar um líder, um que você vai parar e naturalmente é muito bonito. Porque você não vai ter um sponsor, não vai vender. Eu sou sponsor de cabelo, eu sou sponsor de bathing suit, eu sou sponsor de sapato. E eu vou buscar um candidato com seis pages dos. E eu vou buscar um candidato com seis pages. E eu vou buscar um candidato com seis pages. E eu vou buscar um candidato com seis pages. Porque se você vai pagar algo, você vai pagar algo e pessoa vai pagar outra coisa. Não, não, não é MIS, é organizador de eventos. Sim, é a Miss Universal Organização. Exato. Não está em turco. A Miss Universal tem um salário só. É sempre que tem um salário. Queria me obedecer. É salário. Então, por resto, eu tenho que travar seus salários, então você está esponsorando. Agora, porque para a Miss Universal, isso custa 100. Mas você paga a Miss Universal Organização para mim só. Gostar quanto? Não. Vai avisar o verdade não. Já é um slag que não? Não, não, não. Por Deus. Minos que me avisar algo, põe algo interessante. Minos a minos a minos a. Por esta costa, sim. Para me diria só um bom fatinho. Eu vou com mais FI e research. Eu trouxe um logo. Esa se chama Corona que anda usando o aqui, e chama Low-Wat Power Unit Crown. O que eu uso a foray 2019, de com o aqui. E essa é a coa do balcão? Isso é a coa do balcão? Não, tem um original, então... Cinco milhão de dólares. De Corona? De Corona. De que você está dando? Oro? Diamante? Diamante, etc. Para ti, você tem uma boa ideia de quantos anos que você ganha. Você também está fechando se queres e não tem que ter de Corona. E anoche, mês antes, eu usé de Corona original. Então, eu recebi sua apresentação e tinha uma réplica. É um original que você tem que guardar para... É um original que você tem que guardar, sim. Não sei. De Corona, essa é o original. Então, para apresentar... Como eu diria assim. Desenso de jewelry. Agora, você não conhece de Corona que você tem que ir com a de Miss Universe. Até a FIEN? Não, nunca. A Corona é de cinco milhões e ficaram em New York, sem a Miss Universe. Então, em caso de isso, eu tenho toda a sua exposição que a gente tem. Assim é como se te trago. Mano, você não tem uma palavra, não. Não, me está entendendo, me chamando com muito interesse. Mano, você não tem nada de mal. Com Miss Universe, o que você está fazendo? Mas você não tem uma boa criatividade que você está oferecendo a gente aqui. Não, não está batendo a gente, não? Não, não está batendo a gente. Não, não está batendo a gente, não está batendo a gente. Mano, você conhece como organizador de evento, você aceita a experiência de evento de Mano, fora de logística, e realmente, assim, realmente, eu tenho que entender. Você não tem que entender. Mano, você está... Robicos. Mano, você está Robicos. Mano, você está Robicos. Você vai hacker nunca? Sim, uma vez, uma vez, duas vezes. Você tem experiência de hacker da Mano, em Suede? Não, não. Não, por touch base, isso é um rato, para dar a minha opinião, mas, há que estar manchado, é isso que ela completa. Manchado, coincidindo a Heisen. Sim. O que você está fazendo? Nós estamos em tempo de um período de carnaval, e de um podcast, outro. Sim, você quer dizer, uma pessoa que gosta de ir atrás de quartina, mas minha trajetória foi de 2000, bem boa. Eu comecei a me fazer um evento que eu estava organizado na Holanda, estava de Dinos Down Under. Ah, Eindhoven. Então, eu comecei a organizar minha primeira festa com uma sala para o mundo de banqueiro, financeiro, em 2008, na Corsoa, então, eu comecei a trabalhar para Heineken, distribuir, exatamente, então, como um comercial manager para um bierportfolio, eu não estou vendendo produto, mas, eu estou organizando eventos para promover diferentes marcas. Então, durante uma temporada de DSI, durante a DSI, eu organizei todas as sortes de eventos como o Team Amstel, Curaçao, Jump In, Heineken Regatta, Drag Racing, Marathon Lope, Número. Você está aqui, agora, para trás, não? Eu estou, 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 o nosso main. o primeiro que eu sei, eu comecei, dentro desse segmento, eu, trabalhei na banca, no Coshol, eu estava, tem como um grupo Carnival Grupo Zynga, depois, não sei o nome, o Grupo Web e Grupo Garnavão, então, along the way, eu comecei acontecendo como hobby, então, onde eu comecei, está a hora que comecei, para o meu hobby, orgulho de que, em que strategy, Fulso atrás, está Hockey Curacao Jumping Festival, esse é o festival local, mas aqui é a temporada de carnaval mais grande, com o Upwork, tem um weekend completo, nós está chegando quase 8 para 9 mil reais para participar. E na outra banda de medalha, eu estou muito orgulhoso com o Últrico Escher, que nós pode organizar a Curacao Flying Dutch, que ainda com a nossa Buta Corsauri, com outro nível, ela trouxe um artista chamado Armin van Buuren, como DJ número um do mundo, mas também, junto com Escher, nós criamos o nosso próprio conceito, com o Tabula Raça Festival, com o que nós vamos organizar na FUG, e o primeiro dia vier, também tem o conceito de design, o nome, o experiência completo, está um time entre Ami, Escher, Ejon, Marlouz, Gino, nós seis, a criatura que você tem, então, essa é a nossa força, essa é a minha força. Tabula Raça, me tem que ver com isso, com o Enderdata, talvez a M.I.O., a M.I.O., a FUG, como eu já ouviu, a minha vida, aqui na Corsau, para ela. Para ela, aqui na Corsau, para ela. Tur Costa Club. Letra, para o começo, até o final, eu não sei que ninguém quer, Tur Costa, mas é ótimo. Para a entrada, para a churro, para a época, você vai dizer, você vai ter uma limpa e toda hora, porque a última hora, você vai ter muito bom, agora, você vai ter um festival. Você vai ter um pichicinto? Não, eu não. Ah, ok, ok. Você é seguro, M.I.O., você é seguro, M.I.O., você é seguro, você é seguro. Até o fumo, eu tenho um pichicinto. Não, mas eu vou falar, eu vou falar, mas eu vou falar, mas eu vou falar, porque eu vou colocar um Enderdata, eu vou colocar um pouco mais pequeno aí. Você vai ter um banho, se é muito turco, não é suficiente banho, serviço aberto, você vai ter top, você vai ter... comida, você vai ter muito pós, turco. Eu prefiro, eu tenho demais serviços, como eu tenho de menos, quando eu entro com o Enderdata, é consumido, eu vou ficar aqui, quando eu não chego a festa, eu vou falar, eu não barto a droga, mas eu vou ter uma festa, eu vou ter uma fiesta, 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 eu vou ter uma fiesta. É verdade, é verdade. Eu quero contar o tabular, você está tendo a ter esse esforço, nós estávamos paramente juntos, Você está atropetando um equipe, nós há cada um com uma coisa e cada um excelente com uma coisa. Sim, definitivamente. Então, agora nós temos que ter uma coisa junto com a gente. Se falta algo, se é uma dúvida, se não a pensar de algo, tem uma sentada que tem que dizer que nós não podemos fazer isso, Kiko, nós 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 podemos fazer isso, Kiko. Isso é o que você acha da Bula Rasa, não? Como eu me conheço, Kiko, se eu comecei na Olanda, comecei a fazer a sua carreira e acaba? Eu não tenho nenhum motivo para eu me conheço, eu sei, francamente, minha vida na Olanda estava de mais de 2 meses, eu estava de trabalhar na banco, eu estava de um cara de Kiko, 21, 22 anos, eu estava de tocar de um Brass Band, e na Olanda, Brass Band, um big business. Eu comecei na... na ano 90 eu fui para a Olanda, na 92 eu fui para o Brass Band, eu estava de 16, 16 anos, e eu estou de um Brass Band quase 9 anos largo, então com o Brass Band, eu me conheci com o Brass Band, como eu já sabia, com o Brass Band, eu estou de um Estadion de Holanda, eu estou de um Europeu campeonato de Holanda, contra Portugal, contra Portugal, para o Brass Band, eu estou de casamento de Maxima, com o Willem Alexandre, com o Brass Band, eu estou de Dottingham Park, com o Tom Coronel, com o Tom Coronel, porque eu não estava de charter nos para ir com o Brass Band, eu estou de casamento de Portugal, com o Brass Band de Espanol, com o Srstubis, com oivi dos Evropa... eu estou de Babs army, eu estou de sombom, assim eu estou... eu estou com o They Chad Forward de Flodeção, volunteers Tourmand de gang desde antes , o castelo temporal, e grabouk um grupo de carnaval, bem funcionevação e cantando-se dos anos, então vamos lá no vacaña, é broke de metals do Hoisse para o Brass Band, Eu fiquei com a missão, então eu estou utilizando o grupo de carnaval. O carnaval tem Sister Carnaval? Sim, mas eu estava fazendo um Carnaval social. Minha mãe estava fazendo uma比na do Carnaval. Minha última vez que ele se tornou, foi jogando uma resgução. Ela tocou na banda. Quando foi pequeno, ela faz o carnaval. Quando foi no novembro? No novembro. No novembro. Né, né. Mas eu não acho que eu não acho que eu pensei sobre isso. É só, vamos lá. A cultura do coração está muito na minha coração. Porque eu estou muito, muito, muito na cultura do coração. Eu sou o meu mestre manager. Eu sempre me disse, eu sou o Marranger. Brian Deckers. Mas eu sou o Guile Caminda. Eu sou o tempo que eu sou. Eu estou trazendo a banda No Game para promover. Para ir em frente. Mas que eu sou o Guile Caminda. Para o Recherech Canta. Eu sempre estou dando a minha porta de encostas culturales. Porque minha experiência não é somente organizatória. Mas minha experiência está estimular. Educar. Criar. Organizar. E executar. E tem que saber como é o meu estado. Se o país cresce, o meu estado cresce. At the end of the day. Tudo o que eu estou fazendo no bem-estar de Corsal. Eu sou o Marranger Corsal. Eu não sou o Marranger Corsal. Eu sou o Marranger Corsal. Noord-Sea Jazz Festival, também, com a responsabilidade para perguntar às perguntas sobre a parte de uma certa localidade do time. Então, por isso, nós convidamos para o Noord-Sea Jazz Festival na Holanda. Então, nós vamos ver que o curso é crescer mais tanto. Então, é muito fácil para mim, para chegar em uma organização de Ahoy-Rotterdam, e eu chegar junto com o time, com o nosso terceiro acordo com, na 2020, em juli, durante o Carnaval de Rotterdam, o time de terça é a primeira edição de Ahoy-Caribbean Festival na Holanda. E nós vamos chegar, mas o último momento, com a Covid, não há mais. Mas as pessoas lidem com a mira, com a gente aqui, com a sentir, e o dúvida para traga conosco como corso, para sombra. Nós não conhecemos o Bambuco, nós vamos ouvir a dizer conosco, notar como nós nos abraçamos, etc., etc., então, a dor de fazer a apresentação, dor de mostrar onde nós estamos bem, quem não está aqui, com a nossa biografia, não sei ver, é muito simples para nós chegar e entrar nos abraçamos, como é para o meu time de Júlio-Corsau, para botar um de Jandino, Jandino, para ter um outro nível, para nós, como gaios antigos, para chegar e ser um acordo com o nosso da Batatinha, preto com o blanco, com a Eja Bierne, para o meu Carnaval de Rotterdam já sabe, nós podemos organizar nosso primeiro evento de Hacke na Holanda. Mas espera que o seu trabalho é pronto, Jandino? Se o turco é muito bom, e com a bendição de Deus, no juli 2022, é o Bajdor. Nós estamos em Holanda, o tempo, Jandino? O nosso trabalho é o tempo, eu estou preparando, nós precisamos, eu quero que você tenha outra experiência, é simples, é um produto local, que você está aqui. Sim, aceita nossa satisfação, é o mesmo produto local, é isso que nós conseguimos, nós trazem roupa dura, eu me tenho visto, que o dia, nós começamos a primeira edição de Hacke, nós está batalhando, nós chegamos depois de cinco anos, e se me sabe, depois de cinco anos, nós estamos exatamente, o caminho de nós quieta, para nós aceitar satisfação, aceitar satisfação. É isso que nós trazem, é sempre que nós trazem, nós trazem, ok, eu tenho visto uma coisa, eu vou dizer para mim, eu vou dizer para mim, eu vou dizer para o final de mente. Com visão. That's it. Com visão. O que você gosta, na moção daquera, é que nós temos o direito na corção, para chegar no nível, como você está visando o Hacke? Dedicação. Você sabe o que você passa? Eu tenho o último, dois, três, não, eu tenho o último, oito lunes, eu me aguardo, nombrar como, liação, entre, mundo do entretenimento local, e governo, para chegar na solução, para nós, para abrir back, para toda a problemática, com a Covid-19. E eu vou realizar, decidir para o mês, o que você está? Você está um organizador de fiesta, ou você está um promotor? Você está um cantador, ou você está um artista? Isso não é mais simples, eu vou me apontar, porque isso é essencial, para saber para o mês, onde eu vou passar. Agora eu vou decidir, se você está um artista, está um, está um job, aqui, mas como você está estudando, para virar um doctor, ou um banqueiro, artista, não tem um compromisso, certo, o planejamento, para portar um artista, não está a chamar, mas o planejamento, um artista, mas isso, não, isso, você está um compromisso, para exigir. Um promotor, e um organizador de fiesta, eu acho que, dois diferentes coisas. Um promotor, você está a chamar, como um negócio, um organizador de fiesta, você está a chamar, para fama. Aham. Você está a chamar, como eu disse, o tipo de coisa, você está a chamar, com roupa e biada, na corção, nós estamos a mirar, e a importância, de escorrer, de que é o que é o que é o que é. No momento, quando você está a chamar, e vai vir, você está a chamar, que o partido, não está tomando, na sério, para seguir, develop esse setor. E isso aí está passando, como por exemplo, para nós, no setor de entretenimento, está muito difícil, para unir, para nós, portar um respeito, com o governo. Está onde, quando nós temos o bairro, invertido, para a direita, para o futuro, tem regla, não, não somente, para cuidar, músico e artista, mas para desenvolver, a plataforma, de sua totalidade, no longo termo. Correia, você não atende, é isso que é o que está pensando. Essa é a mesma coisa, a mim, como a gente, e manda, não está pensando a mesma coisa, lo qual, com o que é agregado, é algo que eu sempre me aviso, que, ora, vou decidir, como é um promotor, como é que está um promotor, o que é uma boa intenção, aceita algo que, aceita, Mr. Klopp, o que é uma boa intenção, a boa intenção, de ganhar na placa, a boa intenção, de, ter um produto novo, um produto bom, de uma qualidade para o público, o que é uma boa intenção, a boa fama, você aceita, eu vou ter uma roupa, porque, mira, famoso, porque é um gai popular, para somar, eu vou ter, é fiesta demais, é minha fiesta, é minha fiesta, não, o que é uma boa intenção, se botasse a coisa, o que é minha intenção, com a intenção, de, 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 de ter um produto bom, para o, para o, com a alegria, por exemplo, nossa intenção sempre, bom, minha intenção, sempre, para, para trazer algo novo, para o corso, para nós inovar, para entretener, para entretener, o público, de uma maneira, como nunca, nós, só de promenas, corso, e claro, esse, me romamo, para, para nós, que, assim, um tique de budget, sempre, um tique, um tique, mas, a intenção, sempre, para trazer um bom produto, esse, por exemplo, manchitame, sempre, desejando, seus, 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 pontos de salida, biologia, sim, agora, está, muito bom evento, com nós, também, assim, a um, mais, melhor, inovar, de tal sistema, atróbico, e público, tajanha, é, money's worth, lágros, pônei assim, como, a mim, personalmente, me conheço, e, 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 mas, vai, sua alegria, a mim, a corra, dian, de sua alegria, canada, what a walk, é, tem, uma história, stress, que, é, ainda, tem, as, minu, não, é, está, para, para, Se tu é muito bom, então... Mas eu acho que é um pouco mais de um evento. Combalagem, combalagem. Se tu partes de um ano, não te pergunte? É, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Eu vou imaginar, mas eu vou especular, eu presto um festival, mas, segundo a Itália, eu fiz os últimos 25 anos, e então um trend que começou a escalar. Tiki, tiki, mas o mais popular, hoje em dia, tem um festival mais grande, como Tomorrowland, Ultra, para a cena, então, e o preço não está... O preço é que ele subiu de uma maneira impressionante. Se ele vai em meio junto com a subida de algum outro tipo de preço, eu suponho que ele vai 5 reais mais caro, mas, segundo um preço de um festival, se ele aporta 20 anos passava, eu vou pagar 10 dólares para o festival, eu vou pagar 100 e pico de dólares, então, é absurdamente caro, mas eu me imagino que ele tinha um bom rendimento para o que ele saque, então, ele vai fazer um bom rendimento para o que ele saque. Mas, claro, é muito simples de dizer, é público, e aí, aqui, para que ele tenha um bom rendimento para o que ele tem 50 danças, mas o que ele não tem para o que ele está. Outro, eu vou fazer, quando ele tem dois, eu vou entretenir o público, e você tem 50 danças, então, você sabe, eu vou usar danças, Mas quando você vai inovar, você vai com o que você vai comprar, e você vai com o que você vai comprar. Amanhã, antes, você tem 20 DJs, agora você tem que ser um pequeno DJ que você toca. Você vai para um festival? Para quem você vai para um festival? Passa bom. Como você passa bom? Qual é o ingrediente que você passa bom? E a companhia? Não, não. Vem com o rosto. Vem com o rosto comigo, não? Ainda não, como vai com ela, é o ambiente que você tem. Então, regardless de quem está tocando, quem é o artista, que tipo de performance tem, é o ambiente que tem. É o público, mas se é o FFV, é mais interessante que você tem o stage. Ok. De como você me pergunta, essa é a evolução do festival. Hoje em dia, agora eu vou organizar um evento, um evento de entretenimento. Eu tenho que ter em conta com diferentes aspectos. Se 20, 30 anos passaram, eu vou buscar o Juan Luís Guerra para um show, para um stage, o que você toca, é o Juan Luís Guerra. Não está agora. Então, o Juan Luís Guerra, eu não tenho mais interesse. mas, hoje em dia, é o ambiente, é a experiência. E o Juan Luís Guerra não está importante, mesmo coisa que eu estava há 30 anos. É um trigger, é um primeiro ponto de atenção. é um ponto de atenção. Mas, no momento em que o Juan Luís Guerra e o Juan Luís Guerra, o Juan Luís Guerra não está contento com que está no stage. Porque tem um LED screen. Porque tem um pyrotechnico. Porque tem um serviço. que eu estou correndo, que eu estou chegando. É um porto, que eu não sei. Eu vou comprar um cartão, eu vou comprar um parqueiro. É um seguro mesmo. Tem um serviço, que eu estou dirigindo. E eu estou chegando. Ainda há 30 meses. Agora eu estou chegando na porta, que é para o Largo. Eu estou digitando, eu vou ter que scan para seguir aqui. Agora eu estou chegando, porque tem um endo que eu estou chegando. Eu estou chegando, que cartão, eu tenho que colocar um VIP. Onde eu estou chegando? Um host, eu estou chegando na secção de VIP. Agora eu estou chegando para o VIP. Na minha sala, eu quero comprar um ладно, porque eu estou fazendo algo. Então, eu estou chegando pra mostrar tudo. Então eu estou chegando para a gente. Eu estou gastando... E eu estou gastando com uma experiência... do cliente que fica em meio, E eu estou chegando no evento. Isso é verdade. O que é que eu quero agradecer bem. Isso é isso. Eu estou chegando agora t subscribe. Outro ano. Eu estou chegando para um cliente... É um cliente. Eu estou mais. Eu estou chegando para um ambiente. É um cliente. Tem gente também para a stage experience. Quem pode vir aqui para a stage? Tem LED screen, tem pyrotechnica, tem smoke machines, tem fio de vergonha, se ou não. E tem outra coisa também, com o foco corto, tem suficiente para que todos os bebê estão aqui. Então, você vai fazer a gente com um foco corto corto? Então, o que você está fazendo? Você vai fazer a catação de uma algemene grupo, e por isso, que complacea ao menos 60%. Eu vou fazer um todo o consumidor, um todo o cliente. Então, se você for fazer uma algemene, você já vai fazer uma algemene, você vai ver a evolução. Quando você começou, você vai fazer a... Sambil? Você vai fazer a Sambil? Você vai fazer a Sambil, e você vai fazer a Festa e você vai te explicar como se evoluíram. Tem cinco reais. É para o meu aí. Bota, bota, paga, segundo me, 35, 45 florins. Sim, mano, te. Para a entrada. Para o meu de cinco aí, bota, paga, 65 florins para bota, ganha um auto e a noite. Good chance para ganha um auto e a noite. So... É, Mag. Bota, bota. Vou, a fi é essa, para eles bagar na auto. Que mais, porque... Auto. Bota, lega mais esse aí. Ora, bota, é que hoje em dia, da maneira, bota, bota, Um mini-estad. Sim, um burning land. Sim, um estado muito grande. Você vai para o Canadá, para o ambiente, para o fogo, para o turismo, para o turismo. Tanto coisa. Você sabe que isso é muito importante. Com o que é intenção de fazer o evento? O que é o que é intenção? Está bom para a gente. Só que eu vou falar agora. Está bom para a gente. É uma pergunta que está em um hobby. Eu vou falar agora que o evento depois de cinco anos, em um total de sete mil, um milenio de sete mil, um milenio de bichos. Você sabe que ambos vão ganhar um hobby 100 meses. Sim. Right? Um milionário não está. Claro. O que é o hobby essencial, agora que eu vou falar no mundo aqui, como eu vou falar com o comercial, não tem nada diferente do que um business plan, de calcular o negócio. como eu vou falar assim. Eu prometo três anos para o investimento. Investimento, sim. Tudo o que é o negócio, é o negócio que você vai fazer, você vai investir em um bilhão. Não está para investir, ou o que você vai investir em tudo o que é o banners, tudo o que é o signo, tudo o que é o gadgets, tudo o que é o caps. Você continua investindo, para chegar a um certo nível, para seguir garantindo o crescimento do negócio. Isso é o whole thing. Um evento não é diferente do que um business normal, um business development. É importante que você vai investir em tudo. Agora, um dos grandes sindicatos é gastamento de mais grande. É a salida de mais grande, é uma inversão de mais grande, que você vai ficar assim por evento. Então, um dos grandes, você vai perder bastante 100. Eu quero dizer que é um sector... Se há ambientes de entertainment, vai perder. Se você não tem um free pass. Se você não tem um budget de mais entertainment, vai parecer seguro. Isso é o que eu vou garantir. Mas o que agora você está gritando, você pode pensar em continuar o evento. Claro, claro. Você vai ter uma coisa boa, outra gente não tem. Mas você vai ter um tempo para admitir isso aqui. Você vai ter um tempo para admitir isso aqui. Sim, é uma coisa importante, mas você vai ter um papel de lei assim. Eu vou ter um tempo para admitir isso aqui. Eu não quero dizer que... Turcos estão interligados no outro. Sim. No momento em que eu quis um certo artista de um evento, eu vou ter um certo rider também, um técnico rider, que não tem um certo investimento. Então, um hospitalidade rider. Então, eu vou ter um preço para o resultado do investimento da produção do evento. Sim, é verdade. Então, eu vou ter um preço onde você vai ter um preço para o preço. Ou para o preço. O risico é diferente. Sim. O risico é o tempo. O tempo. Se, por exemplo, um semana por mês, dois semanas por mês. Você vai ter um forecast. O forecast. Eu espero que você tenha um evento para ver um festival em outubro, novembro, porque é uma temporada de chuva. Então, eu vou ter um evento com dois semanas por mês ao acero cai todo dia, não é uma nota complicada. Não. Mas eu vou ter um risco. Mas se você está com dois semanas por mês, solo, 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 e dia de avendamento ao acero cai, tampouco não é uma nota complicada. Então, o risco de organizar eventos está maior do que o normal business risk. Como você vai mitigar o risco? Com a estratégia de marketing, como você vai educar e informar e informar e conviver com e conviver com e conviver e conviver com e conviver para se sentir se envolvendo com o marco. Como o marco. O que você quer para o futuro vai ter fiestas, eventos, como você quer? O que você quer que você está louco para que você tenha outro ano? Bom, eu tenho que partir de um diferente pilar. Se não é internacionalmente, eu tenho que ver os desenvolvimentos que estão apurados durante a Covid para criar certos baúl que não funcionam. Eu comecei a dizer, nós temos que ver virtual concerts que basicamente não funcionam. Não funcionam. nenhum artista que se sente de longe de um screen toca para um público. porque não tem uma conexão com a audiência. Sim, mas eu tenho que ver com o marco de um Florentino para um virtual concert que não custa mais de um milhão de dólares. Não me explicamos. Não me explicamos. Não me explicamos. 10 milhões de meses. Não me explicamos. Mas no fim do dia, a maior satisfação para o artista é o aplauso. O que é o dinheiro. O que eu quero que é um virtual virtual eventos. Absolutamente não. O que eu quero é que você comece e você vai mudar um pouco no começo. Depois você vai voltar e vai voltar. Então você vai chegar um momento que você não pode evitar. Olha, passa bom. Passa bom. Então não está rende. Hende não está. E aí está. Então uma reação humana. E aí está. Então, eu não quero em virtual concertos. Porta três elementos. Então, eu vou falar que o dor de é um entwikkeling na hora que você pode separar elementos virtual dentro de nós. Mas... Elementos manequicos, sabe? Então, é virtual elementos dentro de nós. Ok, ok, ok. Mas... Agora, eu vou falar que você vai uma festa. Então, você vai sair e vai voltar para o resto de nós. Eu vou falar assim aqui. Você pode entrevistar a gente via de Zoom. ou... Essa é que não tem entrevista. Essa é que é um charla. Ok, um charla. Ok. Você sabe como é de Brua? Você sabe como... Assembleia Nacional não é um diálogo. Ahá. Ahá. Conversação? Não. É uma entrevista. Ahá. Algo que não está? Um charla. Um charla. Um podcast. Um podcast. Um podcast. Um podcast. É um connection. É um connection. Um dia ponto que nós não está assim. Porque hoje em dia Zoom, Skype, durante o Covid eu vou me fazer isso. Mas o quanto muito a gente vou buscar depois de Zoom para o telefone, para prestar atenção na pantalla. Eu, pessoalmente, não posso fazer um podcast com uma gente da Williams-Stade ou da América. Então, exatamente esse. também passa e o que dá passa do entertainment world. You gotta feel a human connection. A human connection miste que dá existir. O que também passa se que nós na Corsão é também está dividido em diferentes pilares. O mundo do entretenimento na Corsão está partindo entre snack segmento, horeca segmento, eventos segmento e hotel segmento. Então, todos os segmentos são também de desenvolvimento definitivamente. O que nós estamos querendo é o que nós passa localmente e que nós temos o uso de DJ, então nós vira uma isla do Caribe com um potencial para virar e-plataforma caribense para ter festival para virar para virar para virar infraestrutura para virar linguagem com a nossa domina para virar de nós conhecimentos que nós temos no mundo e nos contatos internacionais e para virar nossa história com a nossa mostra que nós fomos com o Blue Seas Festival o North Sea Jazz Festival o Curious Offline Dutch Festival Tabula Raza Festival que nós temos em Mancracht nós temos em Cannes então através da plataforma do Caribe com a nossa base com o governo e a oficina de turismo vão chegar na Buta Corshó como e-destinación preferida para festival ainda mais grande internacionalmente e nós não estamos chegando para organizar eventos agora você vai pagar seguro 200 dólares para virar agora você vai pagar 200 dólares mas tem sentido se você sabe isso vai custar um custo você vai pagar isso para o ambiente na tua fiesta com a gente vai ganhar e não vai ganhar nenhum caminho Roupi é uma discussão que você vai pagar 200 dólares 250 dólares para me pagar uma noite aqui no evento está Roupi 100 ou está caro eu não estou discutindo que não está caro talvez o pavio está Roupi 100 mas se eu vou pagar internacionalmente para portar extra por secundário vou pagar um concierto na Miami em Madison Square Garden vou pagar 200 dólares para portar o Vruminga vou pagar o Vruminga quanto? um quilômetro leu para vocês vou pagar dias aqui não vou pagar 200 dólares vou pagar cinco artistas internacionalmente dentro de 40 estados você merece soldar isso não é incrível para esse preço é uma experiência que nunca terá nos Estados Unidos quando você quer você tem que mudar o mindset e está orgulhoso com nós por organizar um evento e se você sabe você espalha para o Vruminga é isso é isso é isso é isso é um concerto de Bad Bunny que tem na Miami a AAA é uma fila de Maz Leo está quase 500 dólares imagina um artista eu vou pagar eu vou pagar na North Carolina 650 dólares quatro vezes para a foda na estada então eu vou pagar um Dady Yankee Dady Yankee Dady Yankee Abini North Sea Jazz eu vou pagar um dia um artista muito mais grande que Dady Yankee mas ele paga 200 dólares então vamos apreciar isso vamos investir em mais todos os festivais que você quer que o show por é por ok tem alguma mais sebe compadre eu tenho lá a sua pergunta como é a costa a serviço segundo o nome está crescendo segundo o experiência está crescendo a maioria não é dependendo de que fio está o preço está crescendo o que você dá se distraga o mais efetivo tanto cobrou mesmo um costo como é o que você a manhã a parte eu não posso manage eu não posso me me budgetar eu sempre estabeleco 20% eu tenho calcular como eu estabeleco 20% cost management é o mais importante do de um evenimento todo ano é diferente mas se você sabe se você reinvest significa que o cost management não é se vir um problema se na comienzo de promover festival como organizar na 2008 eu não investi em certo costo como é que usa o hoje o dia o cost de management é muito mais alto se não invest em recurrent itens banners signage trussing tafos em estule o tipo de costo que usa durante o evento o seguinte evento a hora de venda de costo subi a de investimento e a schrava em a período de a an an ano a hora de costo para a hora de a base costo é mais costo para variável costo é que man a variável costo é labor costo é in kope é artist costo é miscelenio costo E tipo de cústas, então, quem está aqui? É o que faz isso, e se, é, 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 é o que o objetivo, é a base de segmentos. O segmento artístico, o segmento de produção, o segmento de marketing, o segmento de F&B, o segmento de itinerário, é o segmento de hospitalidade, então, é, depois, vamos fazer um percentage. Então, por isso, vamos fazer um percentage de um negócio prazer a gente, a gente, porque é um negócio de sustentável. Sempre para ver se que é o negócio, vai fazer um negócio. Bom, 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 bom palavra, sério, sério, sério. É coisa que nunca noto, meu domanço, meu romanzo. Nós vamos ter um podcast aqui, o PitBia, seguro, seguro, fora de Carnaval, seguro, seguro. É uma combinação perfeita, se eu posso... Eu estou escrevendo com um pequeno... Ashtec, não é, não, mas... Ashtec, Ashtec. Ashtec, você está escrevendo com um pequeno Paco Experience. Não, 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 não. Não, 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 não. Me está ambiwado. É para Kiko, com o amigo Ashtec, sempre clica o outro. Está para a sombra, nós está organizando, para nós, é feito com a experiência, mas é de grande. Nós está organizando para nós ganhamos sempre. O dinheiro vai vir. Nós organizamos, e no final do dia, o dinheiro vai vir. Kiko está de Ashtec, sua força está, quando eu quero, agora eu estou organizando, a única coisa que eu tenho visto com Ashtec, Ashtec e o budget está saque, e isso é o que nós queremos atrever. Para o resto, é a noite, eu estou vendo aqui com Ashtec, está fazendo. Bom? Ante dois dias depois, quantos são mais? É a salão de que você achas. Mas o meu ponto sempre está, dentro do qual é o âmbito de organização, o meu front-world é a execução. O meu front-world é a nossa finance, não a marketing, não a sales. O meu front-world é a execução. indicou, passou a riba e terreno, com a, bota bine, com a, bota bissa, com a, coita regla, foi hora boiega, até hora boçale, e seita quebra, ou alça um evento. E portinha artista, de mais grande riba stage, para o seu serviço, não está bom, você nunca vai repetir esse evento de novo. Então, aceita-me a sua dedicação, aceita-me o comitamento de tudo o qual que eu organizo. Eu vou te dar, 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 ao final do dia, é o meu ponto. Mas aceita-me, eu vou te dar uma vez mais, vou me testar o qual que eu mando, desde o começo, então, se há aqui, para ir em um lugar, galo, então, já, claro, há aqui, se está sustentável, continuidade, sim. Então, há aqui, agora, de quanto é? Cinco. Cinco. Então, há aqui que dá crescer. E marca há aqui, a vida parte de carnaval. Mas você compra o cartão, você compra o cartão de há aqui, você sabe que a banda toca. Não. Não, não é. Você sabe o que você passa. Mas você é garantido, agora você tem de há aqui, já você é garantido que você passa um bom ano. Eu vou te dar uma vez mais, como você vai performar. Mas você promove, mas ao final do dia, ao final do dia, há aqui, há aqui, há aqui, exato. Há aqui, há aqui também. E aí, tem de ser, e não é sem tabai vinha, Ari. A última coisa, o que é o mais valioso, que você tem de ter a isla aqui, para os eventos? Eu não vi o ambiente, porque nós conhecemos, mas de qualquer lugar, nós temos de ter uma festa, como você tem de ter a mira, é a coisa mais válida para os eventos na Cursão. Uau, eu tenho uma troca de diferentes caras. O que você está falando, David? Eu tenho diferentes caras, mas eu falo que é do aspecto local, eu falo que é do aspecto internacional, eu falo que é do aspecto potencial. O aspecto local é que nós estamos com a nossa varma, o valor mais grande é a conexão que nós temos com o artista local e é bailador de um evento que você está visitando o evento. Eu sei que é o Haki. Haki é 100% artista de Cursão. Não tem nenhum artista internacional que está apresentado em Haki. Então, a gente está sentindo orgulhosa para pôr suporte ao artista na plataforma local. E o que é o valor para um artista internacional para Cursão, eu falo que é uma combinação com o que é bem Cursão, bem performa, então, subimos a mão, vai, enjoa, por exemplo, um fãigdão, ou um fãigdão, é coisa para nós, com o qual é o nosso somente normal, é algo muito, 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 muito grande. Então, quem está escoldo de experiencer a troca, então, esse não está para, eu sou o Gabo do Sul, mas está a Asher e a mim, a botar estambulado como Santa Cora, com Afrojack, é para mim, a nossa alegria, vai com o Faique, vai com o Faique, e depois você repartirá, e com o bom e a paz, e conta tudo... E se você tem valor? Conta tudo seu amigo, tudo seu colega, e a minha repartirá. Agora, Afrojack, a post, é bota, a post, faz com o Faique, faz com o Faique, faz com o Faique, faz com o Faique, é algo normal, mas para o Faique, faz com o Faique, faz com o Faique, é algo incrível, é uma festa com tantos fãs, e não é uma Ibiza, mas não é algo assim, e assim é como se começa, com o Faique, com o Faique, e tem outro artista, nem, com o Faique, que eu sei que, há assim ele, que é mais fácil para nós. Sim, mas agora, o meu artista é, para a repartirá, o fim do ano, a gente, não é mais acerta a nós, se, nós estamos, não é bem a repartirá, basta, basta, não é isso, para nós, o Faique. Isso é, isso é, isso é, 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 é um betaal de reclama, marketing, que vai chegar no Faique, e vai, que a gente, você tem, O que significa que Corso, como uma isla de 160 mil gente, por a fortes Armin van Buren, bem presente este weekend do ano na Corso. Armin van Buren toca uma hora de 400 mil euros seu salário. E assim, Armin só. Ainda tem um hospital, um técnico, um técnico, um técnico... Você está com um time de 26 anos. Muito bem, um técnico. Mas para compre um dia muito bom. Olha o milho do que te cobra? Euro. Euro? Damn. Então, para não comer. Você tem um salário? Ainda tem um bookings fee. Ainda tem um bookings fee. Ainda tem um pago e um stage. Um técnico, um técnico, um técnico. Um técnico, um técnico de um técnico de 23 cento. 23 cento de um comer, 23 cento de um drum, 23 cento de um movimento. Então, para um bojinho... Quanto é rentável? Para um bojinho, um pessoal é bem tocar na Corso, Obrigado ao marketing que passam um antel anos atrás com a Comissão na sua alegria, com um Afrojack, com um sonorinha, James Arayna, o Ferre Legrão, com ninguém que está a promover para mim. Ao de um momento ele me dizia, oh, isso eu quero que alguém me faça. Então não tem apenas pessoas, não tem experiência com o mestre do mundo. E não tem pessoas mais. Não tem pessoas, não tem pessoas. Mas como um milhão floresta. Bom, você sabe. Bom, você sabe. Para o Afrojack, para nós ganhar o Afrojack na corção, amigo, meu irmão, nós atraímos uma revista. Nós atraímos uma revista de sua alegria, nós atraímos uma revista, de revista que ainda tem sua alegria, o que nós vi juntas, etc, etc. Onde nós que chegamos, nós corçamos, o que nós está assim que artista, não. Por exemplo, nós não temos 100 para pagar o Afrojack, o qual que dá a cobra, o tempo e tampouco. O que dá a cobra? O tempo e o Afrojack seguram, o que dá a cobra, o que dá a cobra? Sim. É 100 para pagar o UF. Nós não temos 100 para pagar o time. Nós não temos 100 para pagar o time. Pera, para quanto? Quanto hora? Quanto tocado? Um set. Um set da uma hora e meia. Uau. E nós mestera, tem mesmo, agora, claro, claro, nós, e trato com sua amiga, Dimi, que estava, está aí, eu acho que a outra revista, ela sabe, e prende, entregue ele. Então, assina, ou vai de extra, mas, assina nós, a logra, né? Afrojack, então assina e coisa assim. Eu estava tendo a oportunidade de organizar o reino carregado na corção. Então, é coisa que eu estava lhe disse sempre. Eu tenho a minha ponta turística, que está dentro do mundo do entretenimento e está considerado mesmo como um promotor. Mas a coisa que eu estava estagiária, eu estava entrevistando para eu entrar no reino carregado. Eu estava dizendo que eu estava bem, bem, para eu entrar na organização de reino carregado. Então, eu vou descobrir como o artista preferir também tocar na noite do evento. O que eu estou fazendo no momento em que eu estava no reino carregado? Eu vou trabalhar no artista ou eu vou continuar trabalhando com o bem básico? É difícil. Que legal, eu sabe. Então, eu estou fazendo a pergunta. Eu tenho a resposta. Eu estou atendendo a tocar. Eu estou atendendo a tocar. Eu estou atendendo, mas passando a ducha. Eu encontrei. Eu estou oferecendo para tudo o que eu estou planejando aí. Eu tenho aukan do marketing. Tudo o que eu Землю coloquei no norte do Jásp. Tem confiança com banners colocados na improbáveler. Um staff, eu fiz um mostreamento para a gente pela complexity. E porque eu sei que eu acho ganhar uma oportunidade de construir um Conselho. Agora tem um Conselho que évos quando a genteラ. Eu estou atendendo e depois mandando curtir o episódio. Então, para o outro mês, o que você vai fazer no momento em que você vai organizar um evento? Onde você vai fazer a responsabilidade? Não está claro, papi. Não está claro. Você vai dar a rata. Bom, não sei se tem um par de perguntas, mas não sei se é outro dia para a episódio de Hacke. Episódio 24, Santa Caba, Pueblo de Corsão, 24, 25, mas perdoe contigo, Caba. Mas sabendo, episódio para episódio, Caba. Dange, Ashrick, manchi, dange, trobe. Manchi, dange, manchi. Agora, subscribe. Subscribe, não. Pueblo de Corsão, Ashrick, não pode deixar de me subscribe. Sim, não é que era uma iniciativa de podcast. É uma coisa fantástica, tem algo que tem novo, que tem um apoio. Nós estamos aqui, local heroes. Nós estamos aqui, local heroes. Nós estamos aqui com a iniciativa fantástica. Stay guapo. Graças, danke. Cora, like, subscribe. Danke na Berenbike para fazer nosso Recording Space. Então, nós estamos aqui em outra semana. Stay guapo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.